Atualmente, como colocou o presidente Michel Temer e na sequência o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, nós aqui estamos fazendo um acordo, um ajuste institucional na expressão do presidente Michel Temer, no sentido de que não haverá apreciação de amistia a crime eleitoral, a Caixa 2 ou a qualquer crime eleitoral. Claro que cabe ao Congresso fazer qualquer amistia, e o presidente da Câmara já o disse muito bem, nós acabamos de fazer uma amistia de repatriação, foi uma das alternativas não só para a regularização dos recursos lícitos, mas para melhorar o Caixa do Tesouro Nacional. E o presidente da República participa do processo legislativo, porque tudo que é aprovado no Congresso vai para a sanção ou veto do presidente, e o presidente da Câmara e o presidente do Senado concordam no sentido de que essa matéria não deve tramitar. Nós temos outras prioridades para o Brasil. Nós estamos fazendo um ajuste fiscal, que eu considero que é obrigação, que é dever, e vamos votar as matérias econômicas que são prioritárias para nós retomarmos o crescimento da economia. O Senado tem uma pauta já fechada até os últimos dias de trabalho, uma pauta que não é do seu presidente, é acordada com todos os líderes, e nós vamos nos dedicar, todas as nossas energias estarão direcionadas para que nós possamos votar essa pauta. E também a lei orçamentária, que é a lei mais importante, porque o próximo ano, do ponto de vista das finanças públicas, vai depender da aprovação do orçamento. Então, até o final do ano, nós vamos concluir a votação da NDO e aprovar a lei orçamentária de 2017.